Fala pessoal do Youtube, vamos lá! Antes da gente continuar, lembra pra você clicar pra você se inscrever no canal, clica aí no ativar notificações, e vamos fazer pergunta. O que fazer com quem tem varizes na perna, estranhamente só na esquerda? Estou tomando o Venaflom, mas sem muito sucesso. Tenho 22 anos, e pós leg day futebol acaba piorando. Olha só, bem antes, é assim, o Venaflom, ele ajuda a melhorar os sintomas de insuficiência venosa periférica, mas ele não trata a variz, né? Variz é uma coisa que você tem que operar, né? Varizes, né? Você tem que operar, o tratamento é cirúrgico, então você tem que ir num cirurgião vascular e tem que tratar isso daí. Eu tinha variz na minha perna esquerda, e eu fui lá e operei, ano passado, tá? Melhor coisa que eu fiz, né? Porque não foi necessariamente uma questão estética, mas, cara, aumento de risco, por exemplo, de trombose, pra que eu vou ficar mantendo isso daí, tá? Então, vamos lá.